Agora a visita aqui ao shopping da gente, obra municipal construída com recurso próprio aqui da Prefeitura de Caxias e o governador agora vai fazer uma visita aqui a essa grande obra. Acompanhado aqui também do deputado estadual Daniela Acompanhado aqui também do deputado estadual Daniela Acompanhado aqui também do deputado